Então, essa é a tela inicial do SimBrain, tá? Tentem abrir o SimBrain. E daí aqui em cima, olha, tem esse botão embaixo. No meu computador aqui, é que o meu tá em inglês, não sei se um de vocês vai tá em inglês também. Mas quase embaixo da palavra Simulations ali. Parece umas bolinhas ali entre aquele ícone do mundo e um outro que eu não sei o que é. Parece uma corrente, eu acho. Esse ícone, se vocês deixarem ali no cursor, ele diz New Network, ou talvez Nova Rede, né? Eu quero que vocês cliquem ali, tá? Nesse ícone. E daí abre uma janela. Network 1, Network 1, né? Essa janela aqui. Tá? Conseguiram? Eu cliquei aqui, olha. Nesse New Network. Tá? Se alguém se perder, escreve, porque vai chegar com atraso. Eu vou ter que daí voltar atrás, tá? Mas assim, assim que se perder, tenta escrever, que daí eu volto e explico alguma coisa. Nessa janela, a gente vai tentar fazer uma rede neural, tá? Nessa janela aqui, a gente pode criar neurônios, tá? Usando, se eu não me engano, a letra P. Então, aperto P, 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 várias vezes vão aparecendo neurônios, tá? E vocês podem selecionar eles e, enfim, né? Eu posso clicar em algum lugar aqui e apertar P, 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 P e criar mais neurônios. Isso aqui são... É o jeito que o SimBrain representa neurônios, tá? Essa bolinha no meio é um zero. No meio do... O neurônio é um círculo, né? No meio a gente tem um zero que é... Representa a ativação do neurônio, tá? Então, ali a gente tem a ativação do neurônio. Esses... Esses neurônios, então, estão com a ativação zero. A ativação é a saída do neurônio, né? Se tu pensar no neurônio como uma função, ele recebe entradas e vai produzir uma saída. Ele recebe, potencialmente, várias entradas, mas cada neurônio vai ter só uma saída, tá? Pra gente fazer conexões entre os neurônios, se eu tenho dois neurônios, por exemplo. Eu seleciono um neurônio, eu aperto o número 1 no meu teclado, ele fica com esse retângulo vermelho ali em volta, um quadrado vermelho, né? E eu seleciono outro neurônio e eu aperto a tecla 2 no teclado. E tu vê que ele ficou agora com uma conexão, tá? Pra eu... Pra apagar aqueles quadrados, eu cliquei aqui fora, eu cliquei na parte branca, apertei 1 e 2, daí ele... pra vocês visualizarem bem. Se bem, quando eu clico e seleciono, já deu pra ver que... Né? Ele volta a selecionar, né? Tá? Mas eles estão conectados, tá? Isso aqui a gente chama de sinapse. Isso aqui a gente chama de sinapse. A sinapse é essa conexão de um neurônio com o outro. E cada sinapse... Não, não. É só visual, Gabriela. Não muda... A posição do neurônio muda em algo? Ou é só visual? É só visual, sim, tá? Não existe essa noção de posição no espaço, tá? Uma coisa que, apesar de ser visual, mas assim que tu visualiza, que tem um significado... Não a posição, mas o tamanho, né? E a cor, tá? Então, por exemplo, essa bolinha vermelha aqui, ela indica que desse neurônio aqui, esse que eu selecionei agora, que não tem a bolinha vermelha, né? Esse neurônio, a saída desse neurônio, ou seja, a ativação que eu tô vendo que é zero aqui, né? Vai passar por essa conexão, que é esse arco, né? É um grafo isso aqui, isso aqui é um arco, né? Não é um arco, a gente chama de arco em grafos essas conexões entre os nós, né? Então, desse nó aqui, que tem essa saída que é o zero, passa uma conexão que vai chegar nesse neurônio aqui, nesse outro neurônio, mas antes dela ser integrada nesse neurônio, vai haver uma multiplicação. Então, esse vermelho aqui é um peso. Na verdade, é uma multiplicação simples ali, por exemplo, zero vezes esse peso. Esse peso, ele é vermelho e ele tem um tamanho. Esse peso é 1, né? Desse tamanho, vermelho é 1. Se eu quiser mudar o peso... Deixa eu ver como é que muda o peso mesmo. Eu posso dar um duplo clique e mudar, mas eu acho que tinha um atalho aí, que eu tô tentando procurar agora. Não lembro agora do atalho. Tentando só demais. Enfim, não consegui. Mas assim, se eu der um duplo clique aqui, eu posso... Vem essa janelinha, eu posso mudar o peso. Posso mudar pra 10. Aí, olha como a bolinha cresceu, tá? Quer dizer que esse número aqui, desse neurônio, vai ser multiplicado por 10 pra chegar nesse neurônio aqui. Tá? Essa é a ideia. Se eu tiver um número negativo, aí a bolinha muda de cor pra azul. Ok? Então, aqui é um peso de menos 1. E menos 10, daí, obviamente, vai ficar um número mais negativo. Tá? A gente pode também... Eu vou deixar 1 aqui pra não ficar muito estranho. Tá. A gente pode também criar conexões com vários neurônios, tá? A ideia é que uma rede neural, ela vai ter vários neurônios se conectando uns aos outros. Então, eu vou criar dois neurônios. Três neurônios, tá? Então, eu quero que esses dois neurônios sejam a entrada. E que esse neurônio aqui receba os dois valores desses dois neurônios. Então, eu seleciono esses dois neurônios, os dois juntos. Aperto 1. Eu seleciono esse aqui e aperto 2. E daí eu criei duas conexões. Né? Vindo desses... Cada conexão de um neurônio desses pra aquele lá, né? E cada um tem seu peso daí. Esse aqui tem o peso 1. Eu posso ter um peso diferente. Esse aqui pode ser menos 1 e aquele lá 1. Tá? Então, isso aqui já começou a formar uma rede, tá? E eu posso fazer isso em cascata, né? E eu posso também desse neurônio... Apesar que ele só tem uma saída, eu posso repetir a saída pra vários neurônios aí. Então, eu posso daqui, essa saída, copiar pra cá e pra cá. Eu fiz um por um, tá? Mas também poderia ter... Deixa eu apagar e fazer o mal. Eu poderia ter selecionado esses dois e apertar o 2. Daí esses são os destinos, né? E olha, a direção, né? Na representação do simbrem, né? É assim, né? Então, começa da esquerda pra direita aqui. Porque eu disposi... Por causa da forma que eu coloquei os neurônios, né? Se eu colocar esses aqui em cima e esses aqui embaixo, aí é de cima pra baixo, né? Mas eu digo a direção, vocês entendem pelas bolinhas ali. Aquelas bolinhas coloridas, tá? Porque o peso fica grudado no neurônio que recebe. Então, você sabe de que lado pra que lado tá indo a conexão. Tá? Se eu quiser mudar a ativação de neurônio, eu também posso mudar como eu mudo o peso. Activation, tá? Eu posso botar aqui 10, por exemplo. Tá? Aqui no meu caso eu vou botar 1. Porque eu não quero ter que explicar umas coisas antes do tempo. Então, eu vou colocar 1, tá? Então, essa é a ativação do neurônio. Pra rodar a rede neural, tá? Aí, ali em cima, eu tenho esse botão. Eu tenho o play e eu tenho esse outro que é tipo um... É o play com uma barrinha extra, né? Ele vai andar 1 passo. Ele vai dar 1 passo só. Então, se eu apertar esse botão pra dar 1 passo, O que vai acontecer? Eu vou colocar também uma ativação. Eu vou deixar esse aqui sem ativação. O que que acontece? Nesse neurônio aqui, Esse neurônio do meio, Ele vai receber 1 Vezes 1 Mais Zero vezes menos 1 Dá 0, né? Então, o resultado vai ser 1. Então, nesse neurônio do meio, Eu vou ver o número 1. Ele soma, ele vai pegar... Cada sinapse dele, Ele vai pegar aquela entrada Vezes o peso, né? E vai somar, certo? Então, eu vou dar esse passo. E vocês veem ali, olha. Ficou o número 1 ali no meio, certo? Então, o neurônio do meio agora está ativado, tá? Beleza? Aí, se eu der mais um passo, o que acontece? Mesma coisa aqui. Esse neurônio, A ativação dele vai ser Esse 1 agora, Vezes Esse... Esse 1 aqui. Vai ser 1 também. E aqui também, né? E aqui eu posso já botar a próxima ativação, se eu quiser, né? Posso botar aqui 2. Então, Embaixo eu vou ter 1 nesses dois E em cima eu vou ter 2 Porque todos eles dão um passo, né? Não é só aquele que eu selecionei. Todos eles dão um passo. Então, desse neurônio aqui, 2 vezes 1 Mais 0 Vezes menos 1 Vai dar 2 aqui no meio E esse aqui vai ser 1 Vezes 1 Que vai dar 1 Ele não vai ser 2 ainda, né? Ele pega... Esse aqui pega o valor que tem agora Pra calcular, né? Pra calcular o valor desse neurônio aqui E eu vou pegar o valor que tem agora aqui E pra calcular o próximo valor desse aqui Eu vou pegar o valor que tem agora aqui Então, todos eles vão mudar o valor de cima pra baixo aqui, né? Nessa direção Nessa direção porque eu coloquei eles nessa direção, tá? Então, vou dar mais um passo aqui Pá Certo Por que que não apareceu 2 aqui no meio? Aqui onde tem More Aqui em cima, More Tá? Se eu clicar ali, abre em outras opções, tá? Aí aqui nesse... Nesse... Nessas outras opções que abriram, tá? A gente... Olhem isso aqui, ó A gente tem um Upper Bound e um Lower Bound, tá? Upper Bound e Lower Bound Tá? O Update Rule é linear, beleza? Mas é linear com Lower Bound e Upper Bound Então, esse neurônio, o que que ele faz? Ele... Ele é linear na faixa de entradas entre... Entre menos 1 e 1 Naquela faixa de entradas, ele vai só copiar a entrada pra saída Por que que eu digo copiar? Porque ele... A saída é Y igual a X, certo? Então, ele vai... Ele vai... A saída é copiar a entrada Tá? Copiar porque a ativação é 1 Porque o peso é 1, tá? O peso... Ali que eu coloquei é 1 Enfim, ele vai pegar... Somar... Ele vai somar aquelas entradas vezes os pesos E o resultado da soma vai ser essa entrada que eu tô falando, né? De uma função de ativação E essa função de ativação, daí... Ela vai copiar a saída Desde que os números não sejam menores que menos 1 Nem maiores que 1 Se o número for menor que menos 1 Ele vai saturar em menos 1 E se o número for maior do que 1 Ele vai saturar em 1 Então, 2 vezes 1 Deu 2 Mas 2 é mais do que 1 Como eu tô com um upper bound de 1 Ele satura em 1, tá? E os neurônios A maioria dos neurônios Que a gente vai estudar Eles Vão saturar Ou de um lado Ou do outro, né? Ou vai ter um valor Um upper bound Um lower bound Que eles chamam aqui Um limite superior e inferior, né? Ou eles vão ter só um limite inferior Em alguns casos, né? Ou vão ser funções Mas, assim, funções que são assintóticas Ou seja, elas têm esse limite superior e inferior Meio que virtual, né? Que é uma assíntota, né? Como é o caso da sigmod Tangente hiperbólica e tal, tá? Então Tá vendo esse upper bound Lower bound São os limites da função de ativação O que que é essa função de ativação? Então É uma coisa que não tá desenhada aqui, tá? O que que acontece? Eu pego isso Vezes isso Mais isso Vezes isso Esse número Resultado dessa soma Ponderada Dessa Soma das entradas Vezes os pesos Esse número Resultado dessa soma Ele passa por uma função E essa função É aquela função Que a gente tava olhando aqui, tá? Que ela vai ter um limite superior 1 Limite inferior Menos 1 Aqui é uma reta Então Aqui essa inclinação da reta é 1 Tá? Se fosse, por exemplo A inclinação da reta 0.5 Quer dizer que Quando eu coloco 1 Por exemplo Se eu colocar 1 aqui Colocar 1 aqui 1 Vezes aqui 1 Dá 1 Mais 0 Vezes menos 1 Continua sendo 1, certo? Mais 1 Se tu passa por uma função de ativação Cuja inclinação é 0.5 Ou seja Y Ou seja, y Igual A 0.5 Vezes x Onde x É essa soma ponderada Eu vou ter 1 Vezes O 1 Que é o resultado Dessa soma, né? Que é 1 Vezes 1 Mais 0 Vezes menos 1 Dá 1, né? Esse 1 Vezes 0.5 Dá 0.5 Então se eu vou dar agora Deram mais um passo A minha rede neural Aqui eu vou ter 0.5 E agora Se eu colocar 2 Eu vou ter 1 aqui, né? É claro que eu posso complementar Se eu tiver, por exemplo 1 nesse primeiro E menos 1 nesse segundo Aí 1 vezes 1 E menos 1 vezes menos 1 Então 1 vezes 1 dá 1 Menos 1 vezes menos 1 Dá 1 Então 1 mais 1 Dá 2 2 vezes 0.5 Vai dar 1 Eu não mudei a slope, né? Deixa eu ver se eu mudei Não Então vamos ver Vou dar uma Play Deu 1, né? Tá? Então É assim que funciona Aí tem mais um detalhe apenas Que eu quero falar Além da inclinação Aqui É esse bias, tá? Esse bias Pra quem é da área De engenharia elétrica É o que a gente chama De um ganho DC Né? É uma É um número Que a gente soma Antes de passar A função de ativação Tá? Então por exemplo Se eu colocar aqui 0.5 Mesmo com a entrada 0 Aqui E 0 aqui Eu vou ter 0 vezes 1 Desculpa 0 vezes 1 Mais 0 vezes menos 1 Ou seja Isso é 0 Mais 0.5 Que é o bias Porque esse neurônio Tem um bias Né? Esse do meio Então eu tenho 0 vezes 1 Mais 0 vezes menos 1 Mais 0.5 Isso aí Vai passar Pela função De ativação Então 0.5 Vezes Agora eu vou deixar A incração Da reta 1 Vai ser 0 Y igual a A Y igual a X, né? A saída Vai ser 0.5 Tá? Porque não saturou Tá? Vamos ver aqui Deixa eu dar o play Play não É um passo De simulação 0.5 Estão vendo? Mesmo tendo Entrada 0 Aqui e 0 Aqui Eu tenho aqui Nesse neurônio Um bias Que é como se fosse Uma outra entrada Fixa Tá? Essa não tem Nenhum tipo de Essa entrada fixa Não tem um peso Né? Ela é a própria Já é o valor Né? Tá? Então Isso é um neurônio No simbrain Outra coisa Quando eu rodar a simulação Se eu quiser rodar ela E deixar fixo aqui Esses valores Eu posso vir aqui No neurônio E dizer que ele vai ser Clamped Põe aqui Yes Tá? Aqui também Esse neurônio Eu posso dizer que é Clamped Põe o Yes Quando o neurônio É Clamped Quer dizer que O valor dele Não vai mudar Então eu posso botar aqui Um E aqui Menos um Por exemplo Aqui eu tenho um E aqui eu tenho menos um E eu posso rodar E rodar A minha simulação E ele não zera mais Né? Lembra que ele tava zerando Antes É que ele não tá Recalculando o valor dele Ficou fixo no valor Que eu digitei Isso é bom pra gente Fazer uma entrada fixa E testar coisas Tá? Então a primeira coisa Que eu queria Eu quero dar uns minutinhos Pra vocês tentarem fazer Agora Já que vocês estão Com o cimbrenha aí É Tentem fazer Uma porta End Tá? O que que eu quero Que vocês tentem fazer? Eu vou colocar Três neurônios Tá? Na verdade Assim Se vocês quiserem Fazer com mais neurônios Podem, tá? Dá pra fazer com três Eu quero que vocês pensem Que esse neurônio aqui É uma entrada Esse outro neurônio É outra entrada, tá? E eu quero aqui Na saída Que ele se comporte Como uma porta end Eu quero que Quando eu coloco Um E zero Isso aqui seja zero Eu quero que Quando eu coloque aqui Zero E um Isso aqui seja zero Quando eu colocar Zero E zero Isso aqui seja zero Como é que a gente faz? Bom Se eu imaginar Que eles vão conectar Com esse Quer dizer Eu não posso conectar Esse com esse Porque isso aqui Não vai mudar Eles são entradas, né? Então tudo que eu posso fazer Com três neurônios É conectar esses dois Com esse aqui Né? Eu selecionei aqui Apertei um Selecionei lá Apertei dois, né? Um Dois Aí ele cria a conexão Tá? Aí Bom Do jeito que tá O que acontece Se eu botar um Aqui Se eu botar zero E zero Vai dar zero Porta end Tá O que é porta end? Deixa eu ver se eu consigo Botar texto aqui Então é isso aqui Que eu tô querendo fazer, né? Zero Olha só Zero Vezes um Mais zero Vezes um Dá zero Então essa linha Tá certa, né? A primeira linha aqui Tá certa Agora Zero Vezes um Mais um Vezes um Dá um Não tá legal, né? Eu queria que desse zero Como é que eu faço Pra aparecer zero aqui Se é um Quer dizer Eu tenho uma fórmula Que é basicamente Isso Vezes isso Mais isso Vezes isso Mais o bias Lembra que é o bias, né? Aí O resultado disso tudo Eu passo por uma função De ativação Que ela satura Em dois valores Que eu posso mudar também Tá? Ora Se satura em um Eu acho que é um bom É um bom negócio Porque daí a gente A gente deixando Saturar em um A gente nunca vai passar de um, né? Então se o resultado For dois For três For dez For mil Eu consigo que a saída Seja um Então eu só preciso Eu só preciso Que o resultado Seja alto Pra esse último caso aqui Que é quando eu tenho Um, um e um Eu tenho um e um De entrada E eu quero que a saída Seja um Todos os outros Eu quero que seja zero Se eu mudar Por exemplo A minha saturação Aqui A saturação De baixo, né? O lower bound Ao invés de menos um Se eu botar zero Aqui Se eu botar zero Aqui Quer dizer que Nenhum número Nenhum resultado Vai ser menor que zero Vocês concordam? O que acontece? Se eu botar Se eu botar Menos um Ou menos cem Ou menos Menos mil Não interessa Ou zero, né? A saída vai ser sempre zero O que me permite Por exemplo Subtrair Eu faço Eu posso botar Um bias Menos um Por exemplo O que acontece daí? Zero Aqui, ó Zero vezes um Mais zero Vezes um Zero vezes um Mais zero Vezes um Dá Dá o que? Dá zero Certo Desculpa Zero vezes um Mais zero Vezes um Mais o bias Que é menos um, né? Zero vezes um Mais zero Vezes um Menos um Dá menos um Só que aqui Eu tenho Um lower boundary, né? Lembra aqui, olha Eu botei um lower bound De zero Então esse menos um Vira zero Aí que tá o truque A gente daí Tá fazendo É a soma Disso Vezes isso Mais isso Vezes isso Mais o bias Que é menos um Ou seja Esse aqui Que seria menos um Aqui, né? Ele vira zero Porque nada pode ser menor Que zero Aí zero e um Vai ser Zero vezes um Mais um Vezes um Dá um Menos um Dá zero Também E aqui a mesma coisa, né? Um vezes um Mais zero Vezes um Dá um Menos um Dá zero Também Quando for os dois Um Dá um E um Então um Vezes um Mais um Vezes um Dá dois Menos um Dá um E a gente resolveu o problema, né? Essa é a porta End Então vamos testar aqui Na verdade eu posso dar O play aqui Deixar ele rodando E daí enquanto ele tá rodando Se eu botar aqui Aqui eu botar um Ele continua zero Agora se os dois forem um E dá um warning ali Porque eu tô rodando Eu tô mudando Quanto tá rodando Aí dá um Um e um dá um Que é o último caso ali Pra porta-or Eu vou botar o Baia zero Eu até posso deixar ele saturando Em zero Não é problema Tá? Zero ou zero Dá zero Se eu botar Um ou zero Vai dar um Porque é um Vezes um Mais zero Vezes um Dá um E não tem baia E ele satura em um, né? Se for o contrário Se for zero e um Também vai dar um E se for os dois um O resultado seria dois Mas ele satura em um Né? Também funciona Ah, essa é a porta Or E a not Quem é que fez a not? A ideia da not É que a gente só tem Uma entrada Uma saída Aqui, de repente Intuitivamente Eu posso botar o Peso menos um Eu acho, né? Porque a minha intuição É que o que sai aqui Tem que ser o contrário Lá, né? O problema é que Quando eu colocar zero Aqui Ele tá dando zero também A gente pode mexer no bias De repente, né? Vamos botar um De bias O que que acontece? Zero Vezes menos um Dá zero Mais um Dá um Um Vezes menos um Dá menos um Mais um Dá zero Tá entendendo? Então, vamos tentar aqui Primeiro zero Deu um E aqui um Deu zero Certo? Essa seria a porta Not O exercício agora É o seguinte Vocês veem aqui Em file E open load Tá? Ou arquivo Abrir mundo Não sei se vai estar Em português De vocês Tá? E vem aqui Em other world Other world Tá? Aí Vocês navegam Nos mundos Aqui A pasta Dentro da pasta Do Eu acho que Ele já vai colocar Vocês já na pasta Correta, tá? Eu acho que Esse one object Aqui, tá? Deixa eu tentar É isso Então, eu abri Esse one object .xml Tá? One object .xml Nesse ambiente O que a gente tem É que Vocês estão vendo Que esse ratinho Ele tem Três pontinhos Brancos Aqui Esses pontinhos Brancos São Sensores Tá? É como se o ratinho Assim Ele Ele Tivesse assim Vocês podem imaginar Que o ratinho Ele dá uma cheiradinha Ele cheira Ele cheira pra frente Ele cheira pra esquerda E cheira pra direita Então ele dá Três cheiradas Assim E ele vai se guiando Pelos cheiros Que ele encontra Quando ele cheira A esquerda Direita E pra frente Isso aí São entradas Isso aí Simula Uma espécie De olfato Do rato Tá? Ou Tu pode imaginar Que o rato É uma espécie De robô Que tem Três Sensores De Gases Sensores Nasais Assim Né? Ou Ainda Tu pode pensar Bom Pode pensar O que tu quiser Tem três entradas É isso que importa Tá? São três entradas Que são esses três pontinhos Tá? E o cheiro Vem do queijo O queijo Ele tem um cheiro Que ele se dispersa Ele 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 é forte Quando Quando o sensor Tá perto Do queijo E À medida Que tu se distancia Do queijo Esse cheiro Ele começa a atenuar Tá? Então O cheiro Do queijo Ativa O sensor Do rato E quanto mais Próximo O sensor Tiver Do queijo Mais forte Essa entrada Tá? A gente vai A gente vai A gente vai Conseguir uma rede neural Daí em cima disso Tá? Então O que que vai acontecer? Claro que os Sensores Estão em posições Diferentes Então Um sensor Vai ter uma leitura Diferente de outro Conforme a posição Do rato Em relação ao queijo Né? Tá? Então Agora a gente vai começar Pra gente poder ver isso Na prática Tá? Eu vou dar um duplo clique No queijo E daí aqui Eu vou Em smell Tá? Em smell Eu vou dizer Que o queijo Vai ter Aqui a dimensão Do estímulo Tá? Cada queijo A gente podia ter Vários tipos de queijos E de flores E coisas assim Que essa simulação Permite Onde ele não é Uma dimensão É um vetor Que tem várias dimensões E cada Aí É um vetor Onde cada componente Do vetor Vai ter um valor Que é tipo A assinatura Daquele A impressão digital Digamos Daquele queijo É o cheiro Do queijo Cada queijo Teria daí Um cheiro específico Dele, né? Que seriam Várias dimensões Aqui ele mostra Oito dimensões Tá? Mas vamos Supor então Uma coisa mais simples Tá? É um queijo Que só tem Uma dimensão Tá? Ele só tem Uma dimensão O vetor De uma dimensão É um vetor ainda Mas só tem Uma dimensão E eu vou botar O cheiro dele Vai ser Um Tá? Então esse É o estímulo É o estímulo É o cheiro Do queijo Tá? Aí Beleza Isso aqui é o queijo Isso aqui é o rato Aí agora Deixa eu ver Até no rato Se tem O sensor O sensor O rato Se vocês dão Duplo clique Lá no rato Ele tem Um nome Não sei o que Mas ele tem Essas sensores Sensor 1 É o smell left Tem sensor 2 Smell center E sensor 3 Smell right Tá? São os cheiros Que ele sente Beleza? Ok Aí como antes A gente vai criar Também uma rede neural Como antes Tá? Aqui no meu Ele apareceu NETOR 2 NETOR 2 Porque a gente Já tinha criado Uma rede neural Antes ele Continua contando Ele não resetou Esse contador Ali Mas não importa A gente tem Aqui então O queijo E a rede neural E aqui eu vou Colocar 3 Neurônios Que é As 3 Entradas Certo? Do rato Os números Dos meus neurônios Não vão ser Os mesmos Dos números Dos neurônios De vocês Porque Ele segue Contando Então Esse neurônio Aqui pode ser O neurônio É Ficou certo Neurônio 1 Neurônio 2 Tá certo Neurônio 3 Mas assim Se tiver outro nome Não se preocupe Tá? Agora eu quero Conectar Essas duas coisas Tá? Então Vem aqui em Couplings Aqui em cima Em Couplings A gente Clica em Open Coupling Manager Que agora eu descobri Que é esse Esse cadeado Ali Que aparece Aquele ícone Ali É a mesma coisa Open Coupling Manager Tá? O que é Coupling? Então O que é Coupling? A ideia É a seguinte A gente tem Producers E Consumers A gente tem Os Producers São esses Da esquerda E os Consumers São os Da direita Os Consumers São Os meus Neurônios Tá? Então Eu tenho que mudar Aqui Eu vou clicar Aqui E vou pra Network 2 Beleza? Estão comigo? E os Producers Vão ser Os Cheiros Mas ao invés De pegar o vetor Inteiro O que eu vou pegar É o primeiro Elemento Do vetor Eu não me pergunto Por que Ele aparece Com 5 Elementos Se eu só Tenho Um Eu pegar O nariz Eu pegar Um Da esquerda Tá? Então É aquela bolinha Essa bolinha Aqui Se vocês enxergam O meu cursor Aqui Essa bolinha Aqui É a bolinha Da esquerda Que é o sensor O nariz Esquerdo Digamos assim Do rato Eu vou dizer Que Ele produz O cheiro Que vai Pra minha Rede neural Pro neurônio 1 Se eu acionei Então na esquerda Smell left 1 E na direita Neuron 1 Tá? E eu vou clicar Com esses dois Selecionados Eu clico aqui embaixo Add Couplings Tá? Aí que aparece No meio É esse coupling Né? Do Cheiro da esquerda Pra O neurônio 1 Tá? Daí eu venho aqui Mais pra baixo O primeiro O primeiro elemento Do meu vetor Né? De 5 elementos Do cheiro Do centro Vai pro neurônio 2 Add Coupling E o primeiro elemento Da direita Pro neurônio 3 Add Coupling Tá? Então a gente criou Daí 3 Acoplamentos Né? De Do sensor Do nariz Do rato Pra neurônio Que tá A minha esquerda Vou dar ok Aqui Fechei Tá? A gente pode testar Agora Então pra testar Eu vou vir aqui Vou dar o play Tá? E eu vou mexer O rato Olha Tão vendo? O rato cheirando Ali Então se eu venho Pela esquerda Quer dizer Se o queijo Eu posso mexer O queijo também Se o queijo Vem pela esquerda Aquele neurônio ativo Se ele vem Pela direita Esse neurônio ativo Se ele vem Pelo meio O primeiro Aqueles dois E depois O que ele lá Porque ele tá Mais pra trás Né? Se eu venho Por trás Aí esse do meio Ativa o primeiro Tá? Até a posição Desses sensores Vocês conseguem mudar Depois lá Então isso aqui Eu conectei Essa rede neural Com o meu ratinho Né? E agora Eu quero criar Mais neurônios Que vão ser As minhas saídas Eu vou botar Três saídas Também Três saídas E essas saídas Vão ser Deixa eu parar A simulação As saídas Vão ser O seguinte Vão ser Deixa eu voltar No meu rato Antes O rato Ele tem Effectors Os efectors São Vai pra frente Dobra esquerda E dobra direito Ou seja Quando eu vou Go left Go right Ele só vai ficar Girando no lugar Se eu tiver Go straight Ele vai reto Se eu tiver O go left Misturado Com o go straight Ele vai fazer Tipo um arco A esquerda E assim A gente vai fazer O ratinho Se mexer Então a gente vai fazer O coupling Desses O motorzinho Do rato Digamos As perninhas Do rato Com esses neurônios E esse aqui É o neurônio 4 Só conferindo Neurônio 5 E neurônio 6 Então eu vou pegar Agora nessa ordem Também Eu vou pegar O que sai da rede Agora O meu produtor Vai ser a rede Ou seja O resultado Daqueles neurônios Eu vou colocar No meu No meu rato Então A ativação Do neurônio 4 Vai ser Vai pra esquerda Seguindo a mesma lógica Na ordem Add coupling Ativação do neurônio 5 Go straight Vai reto Add coupling Ativação do neurônio 6 Turn right Add coupling 4, 5, 6 Beleza? Ok E daí é só Sei lá Dá pra brincar Por exemplo aqui Se eu quero que o rato Vá pra frente Quando esse do meio Aqui Sentir o cheiro Então eu posso fazer A conexão daqui Pra cá O que vai acontecer? Quando esse neurônio ativar Ele vai fazer Ele ir pra frente Então Eu tenho que Rodar a simulação Primeiro Vou rodar a simulação Tá Tá vendo? O ratinho ir pra frente Se eu quiser fazer Ele ir pra trás É só a gente mudar Esse peso aqui Pra negativo Deixa eu botar a simulação Pra rodar também Então agora vem o exercício Gente Eu quero que vocês agora Façam O rato Ir atrás do queijo Que o rato Vai em direção ao queijo Tá Pra isso Vocês podem também mudar A dispersão Do cheiro do queijo Tá O cheiro do queijo Tem que estar muito próximo Do rato Pro rato sentir Vocês podem mudar aqui A dispersão Pra fazer O rato sentir O cheiro mais de longe Assim, né O cheiro também pode ser Um valor mais alto Aqui tá um Pode ser mil Enfim, né Tá O exercício é esse Eu quero que vocês peguem No simbrem Façam O rato Ir atrás do queijo Tá Esse é o exercício Tá Um abração E Até mais, tá Vou encerrar a transmissão aqui Tchau, tchau Tchau